É hoje que tu vai foder com o trem Tu nunca se incomoda com o jeito que eu ajo, mas tá tudo bem Na memória só fica o teu cheiro, é a cor do teu batom Vou fumar outro balão na praça Esquecer dos problemas que cercam a minha mente, eu sei que tudo passa É hoje que tu vive a noite mais cara de toda a sua vida Posso fazer sua onda ser mais alta, bala na bebida Eu me pergunto como ela faz isso, fode enquanto filma Eu tô no controle, só no meu sinal, que vai andar fila Tava dentro do estúdio, quando eu vi que tua foto brilhou, tu postou um story Tava exibindo sua nova tattoo e o teu piercing mais quente, escondido no short Saudade do jeito que você me tratava, apesar dos meus erros eu tentei ser mais forte Batila quem quer, nós não pode, eu ando com Deus e com a sorte Você de calcinha na minha cama, fumando toda minha maconha O meu melhor fim de semana é te fuder de sexta a domingo sem ouvir reclamação Juro que eu consigo sentir todo teu tesão, tô quase no teu coração O jeito que tu me chupa me faz lembrar que eu também tenho dom Sinto sua falta, não vou mentir garoto, eu sinto sua falta Meu sentimento quase sempre me atrapalha Quando a saudade bate o tempo sempre para Por que você não me fala o que você pensa, o que você sente em relação a gente? Põe fogo na baga, todas as suas manias estão marcadas na memória Como se fosse uma mancha de amor que tu deixou Se tremendo embaixo do cobertor, não posso perder meu foco igual antes Não vou ter que fazer tudo de novo, só quero morar no teu corpo Tu não sabe o tesão que você me causa Tu me mantinha vivo no meio desse mundo É hoje que tu vive a noite mais cara de toda sua vida Posso fazer sua onda ser mais alta, bala na bebida Tu me pergunto como ela faz isso, fode enquanto filma Tô no controle, só no meu sinal que vai andar fila Tava dentro do estúdio, quando eu vi que tua foto brilhou Tu postou um story, tava exibindo sua nova tattoo E o teu piercing mais quente, escondido no short Saudade do jeito que você me tratava Pesado meus erros, eu tentei ser mais forte Vacila quem que nós não pode? Eu ando com Deus e com a sorte